Muito bem, dona Mari Verdam, e como sempre a gente vai fazer aquele passeio, vamos até a Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, hoje com Gerson Vassouf, que inclusive, olha aí, tá direto das ruas, literalmente, da capital nesta manhã, também na capital sofrendo com os efeitos dessa onda de calor, baixa umidade relativa do ar. Mas vamos lá, seu Gerson, muito bom dia e qual que é o destaque por aí, meu amigo? Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas, eu estou pelas ruas da capital e vou falar sobre uma movimentação que teve hoje na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tá? A FamaSul e representantes do setor agropecuário, em reunião com frentes parlamentares da Assembleia, então, eles discutem as ocupações de terras rurais e a segurança jurídica para os produtores. Esse é o assunto de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Recentemente, cerca de 150 hectares foram ocupados em Douradina, que abrangem aí três propriedades rurais do município. De acordo com o levantamento feito pela FamaSul, mais de 900 produtores rurais estão sendo prejudicados devido às ocupações em 30 municípios de Mato Grosso do Sul. Por isso também a importância de se discutir esse assunto, né? Além da questão jurídica, o principal ponto abordado foi a reintegração de posse das terras ocupadas por produtores rurais para que eles possam fazer esse plantio. A urgência da demanda surgiu porque a janela de plantio para Mato Grosso do Sul encerra agora dia 15 de setembro, por isso eles estão discutindo esse tema e conseguiram, então, marcar com certa urgência essa reunião. Então, os produtores estão atrasados e tem esse período, então, curto para poder realizar o plantio na próxima safra. Ainda hoje, será levado uma carta aos parlamentares solicitando que essa reintegração seja cumprida para que o plantio seja feito no tempo correto. É importante também lembrar que, no início do mês de agosto, o governador Eduardo Rittel esteve presente em Brasília em busca de acordos que garantam a segurança jurídica ao produtor aqui de Mato Grosso do Sul e também atenda às necessidades da comunidade indígena juntamente a isso. E agora, no fim de agosto, o presidente da FamaSul e também da Comissão Nacional de Assuntos Mundiares da CNA, Marcelo Betoni, também esteve lá em Brasília para discutir esse assunto. Durante o debate, Betoni afirmou, abre aspas, que os produtores rurais e os indígenas são, na verdade, vítimas de um erro que aconteceu há 150 anos. Por isso, agora, então, continua toda essa discussão aqui em Mato Grosso do Sul. Israel teve essa discussão hoje na Assembleia Legislativa e a gente continua acompanhando isso de perto aqui na capital. E só aproveitando, você falou sobre mudança climática. Eu estava numa pauta também nesta manhã e falou, eu conversei com o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Vinícius Spelling, que falou, então, que os próximos seis meses aqui para Mato Grosso do Sul é de tempo seco, calor, então, a temperatura acima da média e também baixa chuva aqui para Mato Grosso do Sul. Então, baixa umidade, tempo muito seco e ondas de calor forte aqui para Mato Grosso do Sul. Só pegando o gancho e levando essa informação para vocês aí em Três Lagoas também.